Tutorial de como quando você esquece a poteleira, você faz com o seu suplemento. Eu trouxe. Não, vai o pó mesmo pro estômago, porque o pó... Ele toma propriedade... Segundo estudos... Poco no estômago. O cara quer que eu falo com um legendia na boca? Não tem como. Quantos dois você toma? Um. Um. O pessoal pensa que às vezes é a quantidade, mas duas tá bom. Passou disso, é só colateral. Duas tá suficiente. O pré-treino ele tem que ser um produto que você use pra dar aquele gás, mas se não vim de dentro de você a pegada é mesmo no treino. Como você fala nos pré-treinos, o pessoal pensa que é aqui né, o pré-treino age. Não é, na verdade é no treino. Tem que dar rendimento no treino. Você vem totalmente já focado e o pré-treino ele vai ir e vai aumentar essa tampa aí. É isso aí pessoal. Thiago Lins e Big Mafra em mais um treino de perna leg day pra vocês. Nós estamos na mesma pegada de treino, vamos nos preparar com o Arnold. Então é muito bacana a gente fazer um treino juntos. É o mesmo sistema aí, meio com desempenho, mesma pegada e material pra vocês assistirem aí. A gente vai falar bastante do treino. Hoje eu quero em particular passar muito pra vocês aí a mentalidade do treino de perna. Durante o treino, durante o vídeo vocês vão estar vendo isso aí. Mas você não vai fazer aquele regenerativo com 700 quilos ou não né? Eu fiz um ovo regenerativo com 60 quilos no desenvolvimento. É, o treino ainda continua daquele sistema regenerativo que o Bolt passou né? Mas a gente vai dar aquela rua deitada lá, né? Perna, é volume, é peso. Eu gosto de carga né? Gosto de carga, vamos colocar um pequeno plus no regenerativo. Nossa, que leg press a gente fez lá. Pelo amor de Deus. Será que cabe uma tonelada aí? Eu acho que tinha 800 né? Tinha 800 né? 27. Vai né cara aí velho. Aí ó. Só de falar no leg press. O treino vai ser assim hoje. Vou colocar no vídeo aí que tá com calça de mulherzinha. Vai ganhar um dislike. Parece um vagalume bombado. Um vagalume que tem que colocar aqui. É uma mensagem né? É... É a mesmaheaded morte. É a mesma coisa. Hoje vamos fazer extensora, lag depois, ou agachamento? Extensora até a morte, né? Extensora até morrer, lag até a morte. Agachamento... Vamos ver. Não, a gente vai... Vamos fazer bastante séries aqui. O treino de perna, a gente vai... Tanto eu quanto o Billy. A gente tá bem hoje, né, Billy? Vamos botar pra morrer hoje. É, o bigodinho do... Ligera! O cara já avisou... Tá parecendo o El Ramon? Vou falar que eu parei que isso aqui... Pincel, El Ramon. Vai ter, você vai colocar a fotinha, né? Caramba, filho. Já foi daqui. Tá fazendo o El Ramon hoje? Hã? Tá fazendo? Eu tive uma desta, né? Segunda vez hoje, ó. Eu tô fazendo o El Ramon. Não tô com a pele assim, não, né? Não tô com a pele assim, não. E aqui, ó. Já começou? Eu tô com o pensamento do Dória. Eu tô com o menino. Vai pra lá. Eu tô com o menino. Modes grana. Eu tô com o menino. Aí, ó. O quê? Que porra é essa? Não tem de tudo. Não tem maioria. Eu faço até morrer. É. Só aí, pessoal, ver se for o treino... Eu gostei, gostei Right, right, right Right, right, right Don't move, don't move, don't move Right now we go Let's go Let's go Let's go What do you want? Regenerativo What do you want to do? Let's go Thiago Nunes Let's go Zero Take a count Let's go Let's go Brian Respira! Respira, vai! Respira! Mais cinco pra mim, hein? Vamos! Fecha o olho! Vai! Vamos! Vai! Vai! Certo! Vamos lá! Vamos! 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 Ah! Uh! Ah! Uh! Dois, seis, tome assim! Uh! Uh! Não pode ser um pouco mais Deixa eu ver se estávihon aí A moça estávihon É uma roupa Seguro-te Vai ralando na boca É um pedaço Vai ralando na boca da garrafa Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Não tem que ir Vamos Vai Primeiro exercício Mas até não estou diferente Não Os caras podem pensar Pode ter essa encenação A encenação A encenação A encenação é isso aí A encenação não A encenação A encenação é isso aí A encenação é isso aí A encenação é isso aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.